Muito bem meus amigos, estamos aqui na Praça do Imigrante, aqui em Centro de São Leopoldo para acompanhar então os companheiros a nossa caminhada luminosa, nosso ato de protesto contra esse pacote de maldade de Eduardo Leite. Estão começando o pessoal a se reunir aqui, a se organizar e daqui a pouco vamos andar aqui pelas principais ruas do centro de São Leopoldo, aqui ao fundo a Câmara Municipal de Vereadores e aqui, no fundo aqui, monumento aqui à imigração alemã. Então meus amigos, os atos vão começar ali em seguida e estamos aquecendo os tambores aqui, todo mundo aqui junto aí na luta. Vou mostrar um panorama que eu quero depois aqui para vocês, o que está acontecendo aqui em São Leopoldo. Música 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 Junta aqui, junta aqui comigo, por favor, não me deixem sozinho Junta aqui pra puxar aqui, por favor Eu tô considerando essa podida da foto Junta aí, vem quando pra cá, mas deixa em fechado, deixa em trechado a Ju e o Correio Vamos começar? Junta, é o seguinte, muito cuidado, muito cuidado Tem gente que não suporta a democracia e precisa estar contra a vida de jovens, contra a vida de estudantes Então muito cuidado com os motoqueiros ou com os carros que possam passar por cima da gente A nossa força é muito maior que isso e me perdoem, mas que falta de caráter Vamos lá Abaixa aí, quem tem comigo? Abaixa aí Abaixa aí, abaixa aí Abaixa aí Abaixa aí A juventude quer educação 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 A juventude quer educação